Após o emparelhamento do seu telefone, pressione Telefone na touchscreen para acessar a tela Telefone. Nessa tela, será possível visualizar uma lista de chamadas recentes, sua lista de contatos e acessar o teclado e as opções para ouvir suas mensagens de voz. Para pesquisar um contato em sua agenda telefônica, toque em Contatos. Você pode selecionar um contato por uma de duas maneiras, pesquisando na lista ou digitando o nome. Para pesquisar na lista, utilize as setas de rolagem para mover os contatos para cima ou para baixo. Alternativamente, deslize a tela na direção relevante. Toque o contato desejado para selecioná-lo. Para encontrar um contato por nome, digite o nome do contato desejado no teclado da touchscreen. Conforme seleciona cada letra, é exibida uma lista de contatos armazenados na tela. Selecione o contato desejado quando exibido. Alternativamente, você pode selecionar um contato ou número da lista de chamadas recentes. Toque em Recentes para exibir a lista. Para digitar um número conhecido, selecione Teclado e digite o número no teclado exibido. Toque no botão Telefone para inserir um número ou contato. O botão muda para Terminar chamada durante a ligação. Selecione essa opção para terminar a chamada. Ao receber uma chamada, toque no botão de Telefone para atender. Você também pode utilizar os controles do volante. Pressione o botão de Telefone para fazer uma chamada. Ao receber uma chamada, pressione o botão de Telefone para atender. Para encerrar a chamada, pressione o botão de Telefone novamente. Você pode ajustar o nível de volume da chamada utilizando as setas para cima e para baixo, no controle do volante ou girando o controle. Você também pode gerenciar chamadas utilizando o sistema de voz. Pressione o botão de voz nos controles do volante para ativar o sistema. Os comandos são lidos pelo sistema e exibidos na touchscreen. Diga ou toque para exibir uma lista de comandos relevantes. Aguarde o toque e diga ou toque o comando necessário. Mantenha pressionado o botão de voz para terminar a sessão. O sistema de telefone permite que haja mais de uma chamada ativa ao mesmo tempo. Durante uma chamada, se houver uma segunda chamada, você será notificado por uma mensagem na touchscreen. Se você aceitar a nova chamada, a chamada atual é automaticamente colocada em espera. Os detalhes de ambas as chamadas são exibidas na tela. Para retornar ao primeiro chamador, toque no ícone de deslizar ou nos detalhes de contato na tela. Para terminar a chamada atual, toque rapidamente em Terminar chamada. Toque em Adicionar contato e selecione o contato necessário ou digite o número. Você pode unir chamadas ativas em uma conferência, selecionando Unir. Observe que não poderá cancelar a opção Unir. Se um dos chamadores terminar a chamada, todos os outros permanecerão ativos na linha. Toque em Terminar chamada para encerrar a conferência. O sistema de telefone do veículo oferece acesso às suas mensagens de voz do telefone. Toque em Opções e, em seguida, Mensagens de voz. Quando você acessa a mensagem de voz pela primeira vez, precisa digitar seu número de mensagem de voz no teclado exibido para configurar o serviço em seu veículo. Agora você poderá ouvir suas mensagens de voz. Para mais informações sobre este ou outro recurso, consulte o manual do proprietário. Para ajuda ou assistência técnica, entre em contato com sua concessionária Jaguar Land Rover, que ficará feliz em ajudar você. é de quando você está de lá em contato com sua audição. Espeção de luz em contato com sua conta com sua conhecimento da primeira vez, e você também consegue fazer isso, E aí olhando o que você está de nós.